A piada do dia Piada de incêndio Ah, como eu gostaria de ser um bombeiro A piada do dia foi enviada pela Pâmela Beatriz Alves em Havanhandava, São Paulo A piada é a seguinte Depois de terem ido atender a um chamado de incêndio num clube Os soldados retornam ao quartel E aí soldado, como é que foi lá no clube? Sargento, a gente não pode fazer nada Como assim? Não deixaram a gente entrar no clube, sargento Mas por quê? Porque a gente não era sócio